Não, e Moreira, o Nope, repara, ele falhou quase tudo, deu ali duas assistes, mas não conseguiu, o rapaz procurou, procurou, procurou aquele headshot que não saiu, que é enfim arrepiante, mas olha agora 4 deagles e uma cz do lado dos devs e nós sabemos os estragos que eles normalmente conseguem fazer com estas armas, olha o Gax, o Gax já vai abrir aqui, pixel a pixel, sem medo ser feito e já está, primeiro aquilo para o Gax, grande bala ali, a levar já o Jake, nem se apercebeu, o Jake nem sabe, nem entendeu, nada do que lhe aconteceu, mas o Chelsea agora já não permite o Gax leve mais ninguém, Eden também vai